Filho Quando oras bem baixinho Pensas que não estou te ouvindo Olha Tenho visto duas lágrimas Mas não dessa vez A vitória vou te entregar Todas as provas que eu passei pra ti Nenhuma delas você reprovou Aquela mais difícil respondeu assim Respondeu de joelhos dobrados E chorando com a boca no cor E hoje te entrego o diploma Que é a vitória Receba 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 a vitória Sei que as urnas que passou Foi difícil mas suportou Receba a vitória Receba a vitória A vitória A vitória A vitória A vitória A vitória Filho, tu lembras daquela prova Dobrava seus joelhos e já me ósse Ai, ai, ai A prova não vou suportar Mas, filho querido A vitória vou te entregar Todas as provas que eu passei pra ti Nenhuma delas você reprovou Aquela mais difícil respondeu assim Respondeu de joelhos dobrados E chorando com a boca no pó E hoje te entrega o diploma Que é a vitória Receba a vitória Receba a vitória Sei que as lutas que passou Foi difícil, mas suportou Receba a vitória Receba a vitória Receba a vitória Sei que as lutas que passou Foi difícil, mas suportou Receba a vitória Sei que as lutas que passou Foi difícil, mas suportou Receba a vitória Foi difícil, mas suportou